e aí galera do youtube beleza rolin droid falando galerinha vou trazer um jogo top aí é uma corrida livre multipay galera não preciso do código gpa pra estar jogando é uma versão mais antiga galera e não preciso do código pra estar jogando eu baixei ontem pelo youtube covi não tive problema pra estar baixando galera vou deixar o link pelo mendian fire mas eu vou recomendar vocês baixarem a minha meia paga que eu não sei se eu vou estar tomando strike aí no vídeo mas eu tô fazendo vídeo pra curtir muito jogo eu baixei ontem não tive problema nenhum muito top né pra vocês que se inscrevam no canal e deixa o ganha pão aí né galera é um like e comente no vídeo que eu preciso tá melhorando aí tá melhorando canal está ruim está bom e é isso aí galera não deixa de estar deixando o like escrevendo aí comente que eu retribuo também retribuo só os fiel aí viu galera comento bastante canal que já escreveram no meu canal e eu deixo o like comenta muito top mesmo que um tempão sem trazer vídeo porque tô sem internet aí tá muito ruim galera vou ver se começar trazendo aí comenta trazer vídeo toda sexta vou ver se faz fusquinha aqui galera tu não é pra ver que vem com um banheiro aí ó galera eu sou muito fodão nesse jogo aqui galera eu não me adaptei muito nos outros 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 bolos não botão não eu vou tentar dar um melhor aqui não garanto não quero vocês pode deixar um jogo no canal e para trazer na descrição e realmente aí isso que é muito bom muito difícil parece que já está até rebaixado vou trocar a roda aqui e só a roda maneira vou deixar muito top vou deixar isso aqui mesmo vou deixar amarelinho vai lá deixa essa aqui mesmo e o que mais que tem é a curva acho que dá ai que lindo as partes tem cor feia deixa essa azul aqui deixa esse branco deixa esse branco acho que foda deixa esse branco aqui muito cor branco tem que ficar brincando e aí agora tem que ver se vai tanto assim Vamos tirar o ar aqui. O copo está relaxando muito. Vamos lá descer. Só que é assim, vai. Acho que é escurrado. Vamos lá passar o ar aqui. é uma hora que muda o negócio o levador de terra até a hora que vai gravar o giro olha como é que ficou com isso ficou bem maneiro bem top mesmo que baixado não ficou com a câmera que não aconteceu muito top até hoje eu não sei preocupar com a grega janela não sei acho que é aqui não sei não sei não sei jogar direito do jogo mas é isso é só um vídeo rápido falar para vocês que o jogo está pegando aí vou deixar o link na descrição da demo e desse aí que eu estou jogando pelo media fire a demo pela play store não sei galera deixa o seu gostei aí inscreva no canal e tamo junto valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí